Ah, que susto rapaz, peraí, 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 alô, ah, é o pintor, eu tô reformando minha casa, meu apartamento, peraí, peraí, não, o quê? Não, 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 não é azul, não, é roxo batata, você não sabe o que é roxo batata? Conhece batata, batata roxa? É essa cor, ah, 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 tá, não, aí, aí, ó, tá vendo? Não, não, não é contigo que eu tô falando, tô falando com ele ali, ah, peraí, 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 olha aí, ó, tem um monte de trabalho aqui pra fazer, não, o quê? Tá, tá, entendeu? Roxo batata, é roxo batata, tá, tchau, tchau. Reforma de apartamento, é uma coisa maluca, ah, bom, então, eu sou o Bira, olha, vou contar um negócio pra vocês, durante todos esses anos como detetive, eu já presenciei diversas histórias envolvendo serial killers, um monte, mas essa que eu vou contar hoje pra vocês me chamou a atenção, pela escalada de eventos, como pode um homem comum, ah, franzino, aparentemente frágil, como é que ele pode ir aos poucos se transformando em um monstro, responsável por abusar de crianças e também matar mais de 50 pessoas. Olha, hoje eu vou te contar o caso de Andrei Chikatilo, o homem que mutilou 52 pessoas. Ah, Andrei Romanovitch Chikatilo. Nasceu no dia 16 de outubro de 1936 na Ucrânia, mas naquela época, o país fazia parte da então União Soviética. A sua família, ah, a sua família, assim como a maioria dos ucranianos, passava por uma grande dificuldade. Ah, a pobreza no país era abundante e os alimentos escassos. Certa vez, ele chegou a declarar que foi comer pão pela primeira vez na sua vida quando tinha 12 anos de idade. Já imaginou isso? Já imaginou? Então, quando criança, Chikatilo era muito fraco fisicamente, mas ao mesmo tempo, ele era muito estudioso. Ah, ele adorava ler, memorizava com facilidade datas e acontecimentos relevantes. Mas, quando atingiu a maioridade, ele serviu ao exército. É, foi entre 57 e 58. Após o serviço, Andrei retornou para a sua cidade natal. E lá ele descobriu que tinha um tipo de, 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 é, 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 disfunção erétil. É, aí Chikatilo virou chacota em sua cidade e até tentou o suicídio. Envergonhado e procurando novos ares, se mudou para Rostov-Ondon, em 1961. Rostov hoje faz parte da Rússia. Mas lembre-se que naquela época, tudo fazia parte da União Soviética. Aí ele se casou em 63 com uma mulher chamada... Ai, como era o nome dela? Peraí, 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 peraí. Ah, lembrei. Feodosia Odinasheva. Bonito nome, não é? Feodosia Odinasheva. Mas sua vida sexual não era satisfatória. É, já que ele tinha dificuldades físicas para mantê-la. Mesmo assim, com muito custo, o casal teve dois filhos. Uma menina chamada Lyudmila e um menino chamado Yuri. Ah, Yuri. Em 1964, ele entrou na Universidade de Rostov, onde estudou literatura russa. Se formou em 70 e logo virou professor. Ele era descrito como um professor que não conseguia controlar muito bem a sua turma. E seus alunos se aproveitavam de sua aparente natureza frágil para... Ficar, sabe, aprontando na sala de aula, não é? É como hoje essas crianças fazem. Mas as coisas começariam a mudar. Ah, é... O primeiro abuso sexual cometido por Andrei ocorreu em maio de 73, quando ele abusou de uma jovem de 15 anos de idade, ao tocar em suas partes íntimas sem o seu consentimento. Meses depois, ele trancou uma outra garota em uma sala. Ah, e também abusou dela. Os abusos iam crescendo, crescendo, e isso fez com que o diretor pedisse que ele renunciasse, para não causar mais problemas. Chikatilho renunciou e procurou outra escola para poder trabalhar em 74. Os problemas dos abusos continuaram, é claro. Porém, ele foi demitido em 1978. Ah, mas não por conta desses crimes, não, não. Não foi por isso. Ele foi demitido, sabe por quê? Porque cortaram o pessoal. Aí ele foi para uma cidade chamada Shakhti, bem perto de Rostov. Bom, ainda em 78, ele matou pela primeira vez. Matou. Uma menina de 9 anos chamada Helena Zokotinová. Primeiro ele tentou abusar da menina, mas por conta de sua disfunção, não conseguiu. Em seguida, ele deu três facadas na jovem e depois a estrangulou. O corpo foi achado dois dias depois. O pior de tudo foi que um homem chamado Alexander Kravchenko acabou sendo preso e executado pela morte da garota. Ah, Chikatilho chegou a ser julgado pela morte da menina, mas acabou sendo inocentado. Após mais diversas queixas de alunas e alunos de... Em outra escola, em março de 81, Chikatilho finalmente perdeu a sua carreira como professor. Ah, não tinha mais jeito. E aí foi trabalhar numa fábrica em Rostov. O seu novo trabalho fazia viajar bastante e ele ficava, sim, um pouco em casa. A segunda vítima de Andrei foi uma menina de 17 anos. Em setembro de 1981, ele tentou abusar da vítima, mas não conseguiu. Ah! Então ele, sabe o que ele fez? Ele a estrangulou, a amutilou. Ele voltaria a matar no ano seguinte. Em 1982 e 1983, Chikatilho fez mais vítimas. Só que em 83, ele já havia chamado a atenção da polícia, que começou a investigá-lo. No dia 13 de setembro de 84, Chikatilho foi preso pela primeira vez. Dois detetives disfarçados viram Andrei abordar uma mulher em uma estação de ônibus. Eles prenderam Andrei por atitude suspeita e encontraram com ele uma faca. A polícia relacionou o serial killer a 23 assassinatos. O mais inacreditável é que ele acabou sendo solto por falta de provas contundentes. O tipo de sangue dele não bateu com a amostra obtida pela polícia. Você... Você... Não... Você... Peraí... Vem cá... Vem cá... Você... Você já parou pra pensar qual seria esse motivo? Não... Dá um tempo... Dá um tempo... Olha... Eu vou fazer um jogo com você. Comenta... Comenta aí embaixo... O que você acha que aconteceu? Eu vou te dar um tempo, hein? Eu vou contar 20 segundos. Olha aí... Peraí... Peraí... Fica à vontade. Escreve lá embaixo. Peraí... Enquanto isso... Eu como um negócio aqui. Peraí... Ah... Preciso trocar essa mala também. Ah... Ah... Tô esperando, hein? E aí? Descobriu? E aí? Depois eu vou lá olhar. Eu vou olhar e vou comentar se você acertou ou não. Por esse motivo, inclusive... Ele foi solto. E as investigações continuaram atrás de outros suspeitos. Nas ruas, novamente. Ele decidiu se manter discreto. Voltou a matar no dia 1º de agosto de 1985. Quando estava em uma viagem a trabalho, na cidade de Moscou, a vítima foi uma mulher de 18 anos, chamada Natália Puklistova. Ela foi esfaqueada 38 vezes. E depois estrangulada. No dia 27, na cidade de Shakhty, ele matou uma outra mulher. A partir daí, a sua rotina de matar voltou ao normal e foi se intensificando com o passar dos anos. Aos poucos, André ia voltando aos radares da polícia. Naquela altura, se acreditava que o serial killer que havia matado várias pessoas entre 78 e 84 era uma pessoa. E que o serial killer que surgiu em 85 eram pessoas diferentes. Mesmo assim, Chikatilo continuava a matar. A sua forma preferida era esfaqueamento. Ele também matava crianças e adolescentes. Independentemente do sexo. Mas entre os adultos, a sua preferência era pelas mulheres. Outro detalhe sobre o seu modus operandi é que, geralmente, as vítimas eram abordadas ou escolhidas em estações de trem ou ônibus. Os assassinatos eram em parques ou em terrenos afastados. A última vítima de André foi uma mulher chamada Svetlana Korostik, de 22 anos. A vítima foi morta perto de uma estação de trem, no dia 6 de novembro de 1990. O circo policial começou a se intensificar e, finalmente, Chikatilo foi preso em 20 de novembro. Houve um erro de leitura dos resultados por parte do laboratório da polícia em 84 e isso fez com que ele fosse solto. Você já imaginou que houve um erro de análise? Às vezes a resposta é simples e óbvia, não é? Mas, dessa vez, o tipo de sangue bateu. Lembre-se que testes de DNA ainda engatinhavam naquela época. E, por isso, os testes eram feitos só com um tipo de sangue. O problema é que os policiais ainda não tinham provas suficientes para indiciá-lo. Afinal, um tipo de sangue é comum entre milhares e milhões de pessoas. Até esse momento, a polícia acreditava que ele era o responsável pela morte de 36 pessoas. As vítimas anteriores à sua primeira prisão não haviam sido incluídas. Mas, quando se descobriu que o tipo de sangue dele batia com as vítimas, entre 78 e 84, as investigações foram redobradas. Só que, de acordo com a lei local, uma pessoa só podia ficar presa sem ser indiciada por até 10 dias. O prazo ia se esgotando. Finalmente, no dia 29 de novembro, ele acabou confessando parte dos seus crimes. Aos prantos, ele contou detalhes de 34 assassinatos. Contou que, quando matava alguém, conseguia sentir prazer sexual. Ah, ele, inclusive, ajudou a polícia a achar o corpo perdido de uma vítima de 1989. Isso, em 1989. Posteriormente, ele foi diagnosticado tendo transtornos mentais. O julgamento de André Chikatilo começou no dia 14 de abril de 1992. Eu pude ver, com meus próprios olhos. Ah, e senti o quão conturbado e tenso foi o julgamento. Ah, muitas mães e pais das vítimas queriam fazer justiça com as próprias mãos. E demandavam que o criminoso fosse entregue a eles. Muitas ofensas e ameaças também foram proferidas. Ah, já suspeitando que isso iria ocorrer, foi instalado na corte uma espécie de sela, onde André ficaria para poder evitar que fosse agredido ou que algo pior ocorresse, sem que ele fosse devidamente julgado. Em volta da sela, ainda havia guardas armados para poder evitar que qualquer confusão viesse a ocorrer. Um detalhe que vale a pena ressaltar aqui era o comportamento de André durante o seu julgamento. De certa forma, eu posso dizer que ele se mostrava uma pessoa mentalmente transtornada. É, em alguns momentos ele ficava calado, como se nada que estivesse acontecendo. Nada o afetava. Depois, ele começava a cantar E por vezes, ele gritava, ofendia os parentes das vítimas e as pessoas presentes no recinto. O julgamento foi muito demorado, já que a quantidade de testemunhas e vítimas era imensa. Para você ter uma ideia, o processo inteiro se estendeu até o mês de agosto. O curioso é que a sentença só foi dada dois meses depois, no dia 15 de outubro. As acusações contra ele foram oficialmente de 53 assassinatos. Mais diversas tentativas de abusos e abusos sexuais. Ele foi condenado à morte por ter assassinado 52 pessoas. Mas, apesar de ter sido condenado em 1992, a sua sentença só foi cumprida no dia 14 de fevereiro de 94. Nesse dia, ele foi executado com um tiro na nuca. Como mandava a lei russa. Em fevereiro de 1994, a União Soviética já não existia mais. A repercussão do caso foi muito grande na Rússia. E nos países que fizeram parte do bloco comunista. Até hoje, as cenas de julgamento não saem da minha cabeça. Eu tenho certeza que nem na de milhões de pessoas que a acompanharam. O caso de hoje termina aqui. Ai, fiquei até cansado. Um abraço. E até mais. Eu vou pra minha casa, porque senão aquela reforma não acaba é nunca. Depois eu levo vocês lá, pra conhecer. Ah, vai ficar bonita. Vai. Valeu. Mas vê se não me dá susto novamente, né? Tchau. Fui.